Olá, sou o Genilson do canal Acelerando Frutos. Você quer acabar com purgões, coxonilha, largata, mosca branca, dentre outros? Se caso tenha aí nas suas proximidades, essa planta, mamona, você pode estar fazendo inseticida e fugicida natural. Caso não tenha aí, você pode estar fazendo com a folha de mim. Ela também pode ser feita inseticida natural e acabar com essas pragas.